Então, quanto mais iterações você coloca, mais a tua acurácia vai melhorar até atingir um platô. Quando atingiu esse platô, aí é a acurácia da tua regra neural, não aprende mais. Parou ali em 75%, 80%, 90%, 95%, tá bom? Depende do problema. Certo? Então, o que é a vida do tal cientista de dado? A vida do cientista de dado é, que trabalha com o diplomado, né? Dado um problema, coletar os dados, definir a rede neural, treinar, medir a acurácia, até chegar na acurácia desejada para aquele problema. De quanto dado você precisa? Depende do problema. Qual o número de camadas? Depende do problema. Quanto poder computacional você precisa? Muito. Essa única certeza que você tem é que você precisa de muito poder computacional. Por quê? Porque você não vai treinar essa rede neural uma vez. Às vezes, se eu treinar uma rede neural, demora horas, dias, meses para treinar uma vez. Você não vai treinar uma vez só. Você vai treinar quantas vezes for necessário até você atingir aqui a tua acurácia mínima desejável para aquele problema. Certo? Cada camada tem duas coisas. Tem o hiperparâmetro e o parâmetro. Por exemplo, vou dar um exemplo mais específico. Eu estou trabalhando com uma rede neural convolucional. Cada camada eu defino um certo número de convoluções. De onde a gente está trabalhando com imagem, né? Cada convolução é um filtro N por N que você vai aplicar na imagem. Então, eu digo que eu tenho uma camada que tem um filtro 3 por 3. Então, quantos filtros tem naquela camada? É um hiperparâmetro. O tamanho do filtro é um hiperparâmetro. E uma vez que eu disse que tem um filtro e esse filtro é 3 por 3, o que ela vai aprender é o valor de cada amostra desse filtro. Um filtro 3 por 3 tem quantos valores? 9. Então, eu tenho um hiperparâmetro que é quantos filtros. Eu tenho outro hiperparâmetro que é o tamanho do filtro. E tenho 9 hiperparâmetros que são os elementos do filtro. Deu para entender a diferença de hiperparâmetro e parâmetro? O parâmetro de aprendizado? Era essa a tua pergunta? Respondeu? Tem... Primeiro eu tenho que definir o que é o overfit, tá? O overfit é o seguinte. Ela perguntou lá. Técnicas para evitar o overfit. O que é o overfit? É a tua rede se especializar muito no teu dado de treinamento. E quando você usar para um dado novo que difere um pouco disso aqui, ela vai errar muito. Tipo, eu estou treinando aqui com a rede neural para identificar homem e mulher. Eu treinei aqui com a base de dados da China. Coloquei a imagem... Quando eu tento usar essa rede neural aqui no Japão, ela não funciona direito. Tá? Por quê? Porque a minha rede neural se especializou demais. Eu uso um overfit, né? É isso? O conceito de overfit está ok. Eu só quero saber se... Então, como evitar isso? Como evitar isso? Isso é uma característica não só de diploma, como ela falou. Isso é característica de técnicas de aprend... Data-driven. Tá? De aprendizado. E sim, a resposta é... Sinceramente... Eu acho que... Assim... Deixa eu elaborar melhor a minha resposta. Uma maneira de você evitar o overfitting é você aumentar o teu dado de treinamento. Tornar ele mais representativo. Tá? Então, nesse ponto de vista, sim. Não tem muita diferença com os outros. Né? Aumentar o conjunto de dados. Tipo, pegar uma base de dados de rosto de japonês e incluir aqui é uma maneira. Mas, por exemplo, você pode usar técnicas não supervisionadas como, se você já ouviu falar, nas GAMES. Generative Adversarial Networks. Tá? Eu diria que GAMES é uma técnica que veio junto com o diploma. Tá? Não do ponto de vista conceitual, mas de você poder colocar na prática com resultados... Relevante. Tá? Então, assim... Forçando a barra, eu citaria... Não, tem técnicas... Que são... É... Que você pode aplicar com o diploma. Que você... É... Teoricamente, não... Mas, assim... Grosso modo, é a mesma coisa. Ou tu aumenta o teu dado... Ou melhor... É... O overfit, ele tá muito ligado ao seguinte. Você coloca camadas demais aqui... Né? Essa pergunta foi também pra introduzir outras questões que a gente vai ver mais na frente. É... É o equilíbrio entre o teu conjunto de treinamento e a tua rede neural. Tá? Nem você pode ter dados demais em uma rede muito simples. Tá? E qual é o problema que você vai ter? Você vai saturar muito rapidamente essa rede. Tipo... Ela não tem capacidade de aprender. Tá? Ela vai ficar ali com... E a gente identifica isso com... Um... Um... Um acurácia baixa. Tá? Você não consegue subir mais acurácia. Pô, eu tenho dado pra caramba. E a minha... E a minha acurácia não passa de... De 75. É um... Eu... Eu... Eu mexo aqui na... Na... Em tudo. Tá? Aumento o número de... Aumento o número de... De época de treinamento e não passa. E... O overfit, em geral, acontece quando ao contrário. Eu tenho uma rede... Muito grande. Tá? E... Pouco dado. Tá? Então... Em geral, as técnicas... São relativamente as mesmas. Mas com... Algumas... É... Especialidades... Né? De plano. A... Gain é um exemplo. Tá? Certo? Boa. Mais alguma pergunta... Legal, assim, pra gente... Enriquecer o conteúdo? É... É... Você representou ali... Inferência como um desktop... Que vai processar essa... Inferência. Mas... É... Também... Em alguns casos... É necessário... A ver uma instalação... Pra fazer a inferência. Não é? Sim. Essa é uma pergunta muito boa. Ó... Por que que eu botei um desktop aqui... Esqueci de falar? Em geral... Pra inferência... Você não precisa de muito poder computacional. Tá? Eu treino... Reconhecedor de Darth Vader... Lá no Santos Dumont... Mas eu quero rodar ele num... Célular. Tá? Reconhe... Classificar... Classificar uma imagem... Beleza. Mas às vezes... Você precisa de aceleração... Porque... É... Essa... A... Você não vai fazer a inferência de uma imagem... Você vai fazer a inferência de um vídeo inteiro. Você vai criar um servidor de inferência. Um exemplo interessante é... O YouTube... Ele tem... Uma... Uma ferramenta de captioning automática. Tá? Utilizando... Utiliza de plano. Tá? Que é... Pega... Dado o áudio... Eu quero que você faça... Me mostra o texto. Tá? Então... Ele tem lá o treinamento lá... De... Dado o áudio... Sai o texto... Dado o áudio... Sai o texto... Ele tem uma rede neural... Só que... Você não vai fazer isso pra um usuário. O YouTube tem quantas pessoas com aquele treco ali ligado. Milhões. Tá? Então você precisa ter performance na inferência também. E... A performance depende de como você vai usar a rede. Tá? Mas é legal... É... Ressaltar... A questão de que... É... Em geral... A inferência de um curso computacional menor... Mas se você vai fazer essa inferência em grande quantidade... Ou você tem uma restrição... De tempo... De tempo... Tá? A inferência não precisa muito... Mas não precisa muito... Mas o meu... O meu... O tempo de inferência aqui... Tá dando... Sei lá... Trinta segundos. E eu precisava de uma coisa... No tempo real. Tá? Beleza? Então... Um pouco... Um pouco mais de ciência, por favor. É... Alguém aqui já ouviu falar no desafio Imaginete? Levanta a mão. O desafio Imaginete... Foi um desafio criado pela comunidade científica de visão computacional. Tá? É... E o desafio consiste em... Criar uma aplicação de classificação de imagem. Tá? A comunidade científica se encarregou de criar um conjunto de exemplos com milhões de imagens. Não sei se você ouviu, mas acho que a primeira era um milhão e meio de imagens. Já anotadas. Tá? E esse desafio tinha também um conjunto pré-determinado de mil classes. Tá? E o desafio era... Criar uma aplicação com a melhor acurácia possível. Para classificar imagem. Tá? E aí... Aqui no gráfico você vê essas bolinhas azuis representam as submissões que não usavam de plano. Tá? Em dois mil e... Tá aqui. Dois mil e... Dois mil e dez. Tá? As submissões aqui chegando a uma apurácia de menos de setenta e cinco por cento de acerto. Tá? É... Em dois mil e onze passava aqui de setenta e cinco por cento de acerto, mas não chegava a oitenta por cento de acerto. Tá? Em dois mil e doze a gente vê a primeira bolinha verde aqui, que é a submissão... Do Alex Krzyzewski, né? Que era aluno de doutorado do professor Geoffrey Hinton, da Universidade de Toronto. Chegando com oitenta e cinco por cento de acerto. Em dois mil e doze. Tá? O que que eles usaram aqui? DNNs, Deep Neural Networks, né? O conjunto de dados de treinamento com um milhão e meio de imagem, é muita imagem. E o poder computacional das GPUs da NVIDIA, tá? Que conseguiram oitenta e cinco por cento de acerto. Sabe o que GPUs eles usaram aqui? Duas GPUs GeForce. Tá? Vocês podem ler o paper depois, eu não sei se ele... Levaram alguns dias pra treinar essa rede neural que ficou famosa. A Alex NET, uma rede neural profunda, né? Com espetaculares oito camadas. Tá? Que até então, treinar uma rede neural com oito camadas, com um milhão e meio de imagem... ... ... ...